Fale do jogo, calma aí Ixi, a bateria tá acabando essa porra Eita porra, tem que botar a voz dos caras, eu não botei não Eita porra, opções Ei meu Deus, eu não peguei o... Foda-se, vem cá Não, não faz isso não Filho da puta, tá bom, tu me paga na próxima Seu arrombado Caralho Caralho Z, você tem que ver minha tela depois Na moral, carregizão Aí, riquizão Nossa senhora, o cara rodou que nem a baiana, louca Tô no lag da porra Ó o Lima batatando com a mira de 10x10 deles Muda, muda essa mira, porra Tu vai tá fudindo com ela O cachorro que voou, roubou o saquinho lá Tá roubando, tá roubando Vai tomar, morreu, aí Roubou, viu? Eu matava na próxima, na moral Aí, tá vendo? Tá vendo a merda? Viu o que dá pra me matar? Se eu tivesse vivo, ia matar esse cara pra tu Nós ganhamos ainda, como assim? Pra jogar sério, hein, porra Pra jogar sério, hein, caralho Pra jogar sério, hein Na moral, aqui ó Aqui ó, todo mundo pega a carga de demolição Todo mundo pega o boneco E aí, negra? Vai dar merda, vai dar merda Cadê vocês, porra? Por onde? Vambora Vai, Rickzão Não, relaxa, eu vou te matar não Vai, 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 vai É onde? Olha, dando tiro já Eita, eu tô lagado, calma aí É, tá certo, tá certo Calma aí que eu tô lagado Tô me teleportando aqui nessa porra Peraí, qual que é a carga aqui? L1 Calma aí, eu queria encarar com a flecha aí Colete, ô, 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 Gilson Pô, vou entrar sozinho mesmo? Vou não Ah, tá, calma, calma Deixa eu fazer o rapel de novo Calma aí, calma aí Vai agora, um, dois, três, vai Já avisei que vai dar merda aí Um, vai não, deixa eu te riquezão Um, dois, três, vai O cara é do meu lado, como é que eu ia adivinhar que esse cara tava aqui? Caralho, Zé, o cara tava do meu lado, Zé Sem noção Caralho, eu sou igual, eu sou igual o Milt É mesmo, é? Aí quem é mó trouxa nem faz o SWAT com a gente Quem que é? Espulta aí, espulta aí Não quer nem saber Expulsa, expulsa, quer nem saber Expulsa E aí, dois? Vai, dois, vai, dois, vai, dois, vai, dois E aí, dois Nossa, senhor Nossa, senhora Isso aqui é um rush, velho, na moral Não, nós é vida louca Porra, não vai de novo É claro, vambora só ganhar essa aqui pra garantir a vida Ô, Rikizão, quero ver se você fofocar alguém, Rikizão Quero ver um soco em alguém, na moral Tem que dar um soco Eita, porra, essa porra não quebra Ixi, o cara armou o Tachunk aqui, nego Fudeu, hein Dá as costas pro cara, não O maluco me matou, mano Ixi, correu, é dele? Cadê ele? Cadê ele? E aí, dois? Cadê ele? Será o maluco? O que é o safado? Dez segundos Ele tá marcando aqui Cuidado esse maluco, nego Cuidado esse maluco, nego Pega ele, pega esse rato Pega esse rato Mano, eu vou na morte Vou lá fora, na moral Vou lá fora, peguei esses caras lá fora Esse cara me pegou lá dentro, né Não é preciso ir lá fora pegar eles, não Ué, que zon Na moral Na moral Você tem que ver aqui o cã Na moral Você tem que ver esse vídeo, Zé Na moral Véi A minha que o cã foi a melhor de todas Você não tá entendendo, Zé Na moral Eu tava, Zé Eu tava rastejando o chão, mano Eu nem entendi nada Escuta aí, nego Escuta meu ovo, porra Tem que ver qual que eu tava, Zé O cara Nossa, que o cã dos caras, Zé É muito engraçado O nego Exclui esse cara logo aí Exclui esse cara logo aí Exclui Antes que ele renasce com a gente Expulsa ele Expulsa ele Vai nascer com a gente A gente vai fuder com a gente Ai, na moral, Zé Muito engraçado Eu tava arrastando o chão Do nada, Zé É burro, cara Que loucura Esse cara não é ruchador Igual nós Isso O cara sabe que você tá aí, cara Olha isso Vai lá pro Tatianca lá Fica lá na metraca doida Olha isso Olha quanto esse cara joga, mano Não me diga, sério Hello, mano What's his name? What's his name? What's his name? E não tem frost, hein? Dá para aí de ruxar lá e... Não, tem frost? Olha que delícia O Gilson não vai cair na frost novamente Talvez, mano O Gilson, eu tava naquela... Eu ia ruxar naquela janela, Gilson O, o, o Neku, Neku tem mais estranho Não tem mais Volta aqui, seu arrombado Volta aqui Tá morrendo na próxima Tem que ter uma janela pra mim, nego O recruta Calma aí, tem uma janela aqui Essa janela aqui é minha, jovem Eu vou na outra aqui do outro lado Eu vou aqui, calma, calma Vou nessa aqui Calma aí, calma aí Calma aí, tem uma janela aqui E aí, puto Bora, vambora Puta que pariu Não dá certo esse negócio não, na moral Olha o riquezão atrás do cara ali, ó Negra, sua arte não tá dando certo não Vambora Tem que ser um riquezão Um riquezão ali Eu atirei no recruta, nego Deixa sua arte pra um vídeo depois aí Que não vai dar pra fazer sua arte depois nesse aqui não Vambora sambar nas inimiga Não, não dá não Não faz isso não, nego É a última que vai ser, nego Os caras doam de pilsa, mano Os caras doam de pilsa, mano Vai fuder com a gente Tá bom, tá bom, tá bom Aí os caras pegam lá embaixo Eu quero ver como que o bagulho vai dar Na moral, quero só ver isso Oh, man Pega a carga demolidora, man Yeah Não sei o que eu tô falando Eu sei, cara É não, nego Ele é BR Olha pro show dele Localize o contêiner biológico Eu vou cair Eu vou cair daqui a pouco Nossa, eu tô bugado Olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, tô chegando Tá chegando Aonde? Tá aqui, mano Olha o meu drone aqui Muito bem Contêiner biológico localizado Faltam dez segundos Meu drone tá bugadão, Zé Olha aí, mano Cinco segundos pra inserção Caralho Tá vendo aqui, mano? A tampa aqui Lá até o local do contêiner biológico Olha lá, olha lá Tá vendo a tampa aqui Do lado do meu carrinho? É Tá vendo? Não, não tô vendo nada demais, mano Caralho, mano A tampa aqui ligou o rodo, mano Não tá vendo a tampa preta Não, mano É melhor mostrar pessoalmente, cara Não tem nada, mano Não tem nada, mano Não tem nada lá, não Não tem nada Não, deixa aqui Ele não viu a tampa Ele não viu a tampa Caralho, não tem nada, velho Eu juro que não tem nada lá Caralho Caralho Não tem como fazer não, né É aí embaixo É lá embaixo Mas não dá, pode Bota a carga aí, Gilson Corra, Gilsinho Caralho 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 Ah, eu não vi Eu não vi granada Ô Gilson, vai roubar Caralho 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 Olha o Pius, olha o Pius, olha o Pius, olha o Pius. Um inimigo restante. Volte a proteger o container assim que a missão primeira proteção da sala. É ponto munição! E aí Gilcim, beleza? Beleza Gilcim? Beleza Gilcim? Beleza? Mata Gilcim, mata Gilcim, mata Gilcim. Volte a proteger o container e a aliaça foi neutralizada. Ai meu Deus do céu. O cara não defendeu nada. Ae melhor vídeo de Reborn Six do Brasil, moleque, segura. O canal dos moleques tá na descrição aí, valeu, é nóis, fui!